Música Paulo, pessoal brincando aí um bolinho, dando um aquecimento, reconhecendo as mesas, pra mais tarde estralar o jogo do torneio. Deixa ninguém levar, só pra mim. Pode deixar. Pode tirar um pouco, rapaz. Está aí, viu? É bastante. Não sei nem, nem percebem que é. Um dos. Um dos. Bom dia, pessoal. Oh, uma informação para vocês. Gostaria que vocês querem estar recebido por conta do seu celular, do seu giz, do seu lugar, e da minha pessoa que tem a corrente. Bom, as coisas que eu gosto de entender, mas eu tenho uma declaração com o outro lado, com os dias de barcos e locais, e as carteiras também, com as carteiras de novo. Eu quero deixar o nosso lado, com o seu lado, com o seu lado, com o seu lado, com o seu lado. Eu quero deixar o meu lugar de novo, eu quero passar o meu lugar, eu quero passar o meu lugar, eu quero prestar atenção, isso aqui é um pouco, são tempestos, é um pouco mais, não posso deixar o meu lugar de conversar, eu quero fazer o meu lugar, eu quero passar o meu lugar, eu quero passar o meu lugar, eu quero passar. Batuba, 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 batuba. E aí Pega! Acabou não. Acabou não, viu? Não veio pra colar a bola. É, não sei o que tá que esporrar a bola pro lado. Aponeção, apontado! 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 Obrigado. Obrigado. Acho que é bom. Foi só 5 mesmo? Foi só 5? Ah, vamos? 5 com 9, 12 é quase 20, né? Pô! Semana inteira, amanhã não, cara? Mas é uns 15, né? Mas é... Que porra ele tem na camisa? Ele quer ganhar esse jogo, né? Não, não. Você vai acabar com o ar. 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 É besteira, cara. Porque eu... Você fala assim... Não serve essa baralha de doida. Não serve, hein? Aí você fala... Não! Eu quero doido. Espera aí. Eu vou lá e pegue. Dá um café aí pra você. Dá... Dá um... Dá cerveja. Dá um carvão aí. É, ó. Você é sacanagem. É um doido, velho. É... Vamos botar o dedo. Ah... Eu boto... Pra aquele jeito. Me deixa de jogar agora. É... Aqui. Ele joga. Ele joga. Ele joga. Ele joga. Ele joga. Eu não pego a pico, eu não pego a pico. Vamos lá, galera. Eita, o Mineirinho faz tudo. O Liga Pé. Já perdeu quase 20 pressas. Lá não tá bom, o Pé vai ser. Lá não tá bom, o Eduardo quer dar um, Eduardo. Ele jogou. Ele jogou o Pé, agora que você tá dando sangue, galera. Mineirinho, não sei. Só que eu passei. Pegaram o Pé do Alinha. Pegaram o Pé do Alinha. Na série. Tá dando uma ficha de frente. Não é? É pior do que vai dar dobrado. É pior do que vai dar dobrado. Vem com quem? Um só. Senival, eu vou te falar. Senival, eu vou te falar. 9 horas. Sai de lá 10 horas. Fui no ponto duas vezes que ele mandou buscar. O cara não tava. Vai tomar no fundo, moço. Eu quando eu marco com o cara... Eu marquei com o cara. Lá na padaria e na frutaria. Fui lá, na padaria e não tava. Fui no final, não tava. Voltei. É brincadeira. Eu marquei em 8 horas. Eu marquei em 8 horas. Eu marquei em 6 horas. Aí já é muita hora. Pelo certo é, pô. Eu o cara que tá no fundo nada. Eu tava dormindo no primeiro show, meu filho. Eu tava dormindo no primeiro show, meu filho. Hoje eu tô sentindo esse problema. É só atrapalhar os outros. Já vou começar a beber. Já? Hoje eu vou jogar daquele jeito. Eu apago mais do que um... Queimado, ó. Peguei um cara por semana. Entendeu? Igual o banheiro. Queimado, o cabelo jogado. Eu peguei dois. O cara parou. Eu tava com dois. Um pouquinho aqui. Ficou demais. Valeu. De ver. Vou parar muito de beber. Ou de parar. O cara vai cair dentro da cabeça. Enquanto eu não caí, eu não sei o que. Mas o cara... Rapaz. O Aú. Eu acabei chegando na última bola. Eu abri o dele. Ele falou. Eu já vou. Eu ia acertar lá. E ela cagando. Aí voou o gerente. O gerente. O gerente. Aú pra parar dentro da cabeça. E o cara é meu fã. Diga. Essa é a foto do caralho. Não pode ser de isso. É, é. Não, cara, é... Batei, forte. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?